Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente Tem muitas pessoas que me perguntam no YouTube Se eu sou líder, há quanto tempo eu sou consultora Ai, como que você começou, etc E hoje eu ia me arrumar aqui E eu resolvi gravar um vídeo pra vocês Enquanto eu me maquiava E explicar um pouquinho da minha trajetória na natura Como é que eu comecei, como é que eu trabalho E por que que eu faço essas fotos Por que que eu fico postando no Facebook, não sei o que Então eu achei algumas coisas interessantes de contar Pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho mais Das minhas decisões Por que que eu escolho trabalhar dessa forma, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo Eu não sou maquiadora, então eu não recomendo Que vocês sigam, assim, esse tutorial Porque não é um tutorial Então, assim, eu usei alguns produtos da Natura Alguns produtos da Avon, do Wish Que chegou também Então, assim, fica aqui o aprendizado De como que o produto funciona Mas eu não recomendo que vocês sigam essa maquiagem Como se fosse um tutorial, tá? Eu só aproveitei que eu ia me arrumar E gravei o vídeo junto, tá bom? Espero que vocês gostem E bora lá que eu vou começar a maquiagem Bom, eu vou mostrar mais ou menos os produtinhos que eu vou usar Vou mostrando pra vocês E não são só produtos da Natura, tá? Tem até uma palitinha que chegou aqui Do Wish Eu vou testar junto E vamos lá Eu não sei se eu falo Se eu mostro Se eu maquiagem primeiro Mas vamos lá Bom, eu vou começar com o hidratante da Make B Que é o hidratante multiprotetor de uno sem pôr Eu não gosto de hidratante com cor Principalmente porque às vezes Às vezes sempre Eu tô atrasada E eu tenho que tacar o hidratante E espalhar ele muito rápido Então eu não gosto que tenha cor Pra não... Porque eu sei que eu não vou caprichar nos detalhes, tá? Então eu vou começar com ele Antes eu usava o hidratante da Natura Da linha Cronos Mas eles tiraram de linha Tipo, simplesmente Ah é, deixa eu começar a falar Então Eu sou consultora Natura É... Eu comecei em 2007 Vendendo pra uma outra mulher Então só resumindo assim Eu sou consultora Natura Que eu vendi pra outra pessoa Por... Por uns 6 anos E direta, né Com registro no meu nome Sou consultora há 5 anos Então aí pelo menos uns 11 anos de Natura eu tenho Então como é que eu comecei assim? A princípio Desde pequenininha eu sempre fui muito consumista Sempre gostei desse negócio de revistinha Tinha uma amiga minha que sempre falava É... Ah, comprar coisa de... Comprar coisa de... De catálogo é legal Porque tem ansiedade de esperar chegar E é verdade É diferente Você ir lá na loja E você... E é diferente de você esperar um produto chegar Lógico que hoje em dia As vendas à pronta entrega, né Você ter o produto à pronta entrega É muito importante Mas... Sempre foi mais emocionante Sim, comprar pela revistinha Bom, eu vou seguir aqui Vou usar o Blur da Natura Una Ele vai até estar em promoção agora No ciclo 10 Eu não sei quando que eu vou liberar esse vídeo Se eu vou demorar pra editar Enfim Eu vou usar ele aqui Em alguns pontos Eu gosto muito dele E ele tampa os poros Deixa a pele mais lisinha Bom, daí Quando eu era pequenininha Eu vendia... Pequenininha não Era adolescente Eu vendia Avon Daí Minha tia sempre falava Nossa Que os adorantes da Natura São maravilhosos Que o caiaque da Natura É muito bom Que não sei o que Ele realmente ouvia falar Só que eu achava meio caro Falar Gente Pra quem vende Avon É bem diferente o preço E beleza Até que um dia Eu comecei a usar sabonete Todo dia Bolinha Nossa Vale o preço Porque ele é muito bom Ele faz espuma Ele é cremoso Ele hidrata Então assim Eu gostei muito mesmo E comecei a me interessar Mais pela Natura Isso eu fui crescendo E tal E... Comecei a me interessar mais Deixa eu só pensar O que eu vou fazer Eu fico meio confusa Eu não sei o que eu faço primeiro Acho que eu vou fazer a sobrancelha Eu não sou maquiadora Eu só pesquiso muito Assisto muito vídeo Testo muito Porque Como consultora também Eu preciso Conhecer os produtos Gosto de testar E as vezes No eu testar É a hora que o cliente Ele acha legal Ou pergunta Ah que produto é esse Se você interessa Alguma coisa assim Bom Deixa eu fazer a sobrancelha Eu faço ela mais ou menos Eu não sou de Forçar muito Fazer muito artificial Porque eu não gosto muito É o meu estilo Ah eu vou usar Esqueci de mostrar pra vocês Eu vou usar essa paleta De corretivos aqui Linto Linto Ai eu viajo gente Chegou essa aqui ontem Do Do wish Olha só Olha o tamanho do negócio Chegou esse aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó Essa paletinha aqui Acho que foi tipo Quatro reais Eu lembro Que foi bem O mínimo que tem lá Que é o valor do dólar Dólar mais ou menos Eu só não sei o que eu vou usar Eu vou conhecer com vocês Como é que ela é Gente Eu fiquei assim Meu Ó o tamanho do negócio É pra ser corretivo Ó o meu dedo Olha aqui o tamanho Das bolinhas Não tem nem pincel Pra botar aqui Acho que tem que ser tipo Um cotonete Deixa eu ver aqui Gente Sério Eu não sei Como é que eu vou passar isso Acho que eu vou usar Esse que vem na minha paleta A paleta que eu já uso De corretivo mesmo Esse pincelzinho Esponja Imundo aqui Tá imundo Me desculpem Eu sei Que tá feio Mas vamos lá Eu não sei o que eu faço É muito pequenininho Mas vamos lá Vou passar Eu vou passar Esse mais clarinho aqui Ó Na Em cima da sobrancelha Vamos ver se ele é pigmentado Ah legal hein Lembra muito Essa paleta grandona Que eu mostrei Rapidinho pra vocês Lembra bastante sim Minha mãe mandou a foto pra mim Eu achei que ela era grande Porque chega tudo na casa da minha mãe E Aí quando eu vi ela ontem Eu falei Nossa mãe Que tamanho disso Agora eu vou dar uma esfumadinha O que que tinha aqui Nossa Eu fiquei parecendo Vou usar mesmo Olha o carro do ovo Tá passando hein Se você quer ovo Vai lá dar tchauzinho na janela Pra ele te esperar Vou usar esse pincel O chanfrado aqui ó Pra preencher as sobrancelhas Tá Então vamos lá Daí eu vendi a Avon Minha tia foi me apresentando Natura Gostei E daí Eu passei por umas Três vendedoras de Natura Mais ou menos Que eu vendia pra elas Tá Elas sempre trabalhavam Com o mesmo desconto Mesma comissão E eu comecei a vender Muito raramente Eu comprava alguma coisa Pra mim E tipo Vender Natura Eu sempre achei mais difícil E o que acontece Eu não sei vocês Mas antes eu vendia Avon e Natura Junto Então as vezes o cliente Tava com o pedido inteiro Pronto da Natura Aí ele perguntava Mas você tem Avon? Eu falava Tenho Aí pum Cancelava todo o pedido Da Natura E deixava tudo na Avon Porque lógico Seu dinheiro rende mais na Avon E dependendo dos produtos Que nem maquiagem na Avon É muito bom Então Não tirava a razão Da pessoa também Entendeu? Enfim Daí chegou uma hora Que eu não vendia Avon Direto Vendi pra uma outra pessoa também Aí chegou uma hora Que a minha A minha revendedora Da Natura Falou Tamires Você tem uma pontuação legal Você aumentou suas vendas Por que você não Tenta Por que você não tenta Vender direto? Aí eu falei Ah ô Ô Mara Mas é difícil Tem a pontuação Isso eu não consigo Se o cliente pede um produto Eu não consigo fechar o pedido Ela falou Não Depois eu te ajudo E começa com 60 pontos É Assim É tranquilo Lógico Você vai ter o desconto Então você vai conseguir Pegar mais coisa pra você Você vai conseguir Fazer um estoque melhor Então Eu comecei a pensar Na época O meu marido Era só uma namorada Ele falou Ah mas acho que você não vai Vai ficar meio puxado Pra você conciliar Com o curso Com o estudo Com o técnico Não sei o que Falei Ah mas ela falou Que me ajuda Eu vou tentar Daí eu comecei a vender Aí eu fiquei louca Já quando chegou a caixa Com as amostrinhas Com o estojo Com tudo E eu sempre gostei muito Sempre fui me animando Por fim Eu nunca precisei Pedir ajuda dela Eu sempre Sabe Tipo Nossa falta 10 pontos Eu vou vender Ou eu vou comprar Esse aqui pro meu estoque E tal Eu lembro que O primeiro produto Que eu deixei A pronta entrega mesmo Foi uma caixinha de sabonete Todo dia E eu me achava A empreendedora Com uma caixinha de sabonete Todo dia A pronta entrega Porque daí Eu comecei a perceber Que saia mais Que saia menos E a caixinha de sabonete Era um produto Que as pessoas Sempre pediam Eu tinha certeza Que uma hora Eu ia vender Aquela caixinha de sabonete E daí eu me achava Eu falava Nossa Eu consegui me controlar Eu não comprei Negócio pra mim Comprei free stock Nossa E daí eu comecei A me animar Eu vi que Poxa vida Eu vendi o produto A pronta entrega É 100% pra mim Eu não tenho mais Que devolver pra Natura Porque eu já paguei Esse produto Aí comecei a pensar Hum Esse negócio De pronta entrega É legal Por quê? Muitas vezes você vende Por estar pronta entrega Porque o cliente Não iria esperar chegar Então já tem a vantagem De você Vender com mais facilidade Por estar pronta entrega E também a questão De De você Já ter pago Esse produto E o lucro Vai ser todo seu Todo dinheiro Que entrar Você vendeu por 15 É 15 pra você Vendeu por 20 É 20 pra você Então tem essa vantagem Bom Deixa eu pegar Esses produtinhos De pele Eu vou usar Aqui ó Deixa eu só Fazer uma coisa Eu vou passar a base Primeiro Depois eu faço O O Corretivo Eu não Eu não sei Não sei se eu uso Mais algum produto Dessa paletinha Acho que eu vou usar O verde Pra tampar minhas espinhas Porque eu tenho Bastante espinha É Eu comecei a vender Fui na reunião Eu comecei bem O ciclo de Natal Gente Eu fiquei louca Porque assim O encontro de dia das mães Dia dos namorados Natal Dia dos pais É lindo É mágico Tá tudo arrumado Você experimenta Todos os kits Você fica louca Você pega na mão Você vê mesmo Quantos MLs tem Você experimenta Você sai de lá Cheirando a puro Ao mesmo tempo E assim Me conquistou Tá Tive alguns momentos Que eu pensei em desistir Tive Que eu fiquei brava Com a Natura Porque deu algum problema Alguma coisa Tive Mas eu sempre gostei De vender Em relação aos outros Trabalhos que eu já tive O que eu tenho O que eu concilio O que eu não concilio Etc A Natura Eu sempre gostei Então assim As vezes a pessoa fala Dá dinheiro Depende Depende de você Depende do seu controle financeiro Depende No meu caso Se eu divulgo Eu vendo mais Se eu não divulgo Eu vendo menos Porque eu morro De vergonha De entregar catálogo Eu particularmente Não suporto Vendedor chato Que fica ali Você vai comprar uma calça Você quer a preta Ele te leva a verde Amarela A jeans Eu não sei o que Menos a preta A preta eu não tenho Então não me mostra as outras Eu pedi preta Entendeu Eu sou uma pessoa Que eu não gosto De vendedor chato Insistente Que fica ali Que não te escuta Sabe Você fala Eu quero isso Ele te traz aquilo Eu quero a maçã Ele te traz uma laranja Entendeu Eu não gosto de gente assim Então acho que por eu não gostar De gente muito Que fica insistindo muito Eu não sou assim Então até as vezes eu falo Se eu tivesse mais Mais jogo de cintura Pra vender pessoalmente Eu venderia mais Hoje eu vendo muito mais Através da minha divulgação Que já vou explicar pra vocês Como é que eu cheguei até ali E Então eu vendo muito mais Divulgando antes E vendo o cliente depois Entendeu É muito difícil eu vender Não pessoalmente Até porque as vezes Eu não tenho muito contato Com muitas pessoas Durante os meus dias As vezes é mais Final de semana E etc Bom aqui eu vou Vou pegar a corzinha verde Dessa paleta Que chegou do wish E vou Carimbar aqui Nas minhas espinhas Que são bastante Vamos lá O pincel tá imundo Tipo eu vou aplicar Vou sair o roxo Com o amarelo Com o branco Com todo mundo junto Mas enfim Bom E daí Como é que eu cheguei hoje Não sei Como é que você me conhece Se é através do youtube Se é através do instagram Onde geralmente eu coloco Minhas fotos lá Ou se é pelo facebook Pelo grupo de compra e venda Tabaté Ou se é meu amigo Minha amiga Não sei Mas vamos lá Vou recapitular aqui Eu sou formada em publicidade e propaganda Eu sou publicitária Sou fotógrafa Eu tenho curso de fotografia Para eventos sociais Amo fotografia Amo criação Arte Toda essa parte Que envolve você Você fazer diferente Então Quando eu estava Na faculdade Deixa eu só contar Que eu vou usar a base Da aparela Essa aqui acho que nem vende mais o catálogo Acho que não Tenho certeza Porque mudou a embalagem Essa aqui é o BB Cream Tá De Natura Aquarela Então Daí quando eu estava na faculdade De publicidade e propaganda Assim São quatro anos estudando A gente aprende muita coisa Tem até consultor Que me pergunta Ah mas Que aplicativo você usa Para fazer suas fotos assim Eu falo Gente É o cérebro Tá instalado em qualquer pessoa Então assim Não existe aplicativo Não é fácil É simples Talvez Hoje eu acho mais simples Mas eu tive uma caminhada Para eu aprender tudo isso Eu aprendi toda a estratégia Por que que eu posto assim Por que que eu faço foto assim Por que que a iluminação Da minha foto Sai daquele jeito Por que que desfoca o fundo Etc Eu não aprendi isso Da noite para o dia Não Assim Não foi fácil Não foi simples Entendeu Minhas primeiras fotos Não saíram legais Hoje eu ainda tenho Muita coisa para aprender Então assim É Tudo isso é uma junção A junção da minha formação Como publicitária Da minha experiência Como fotógrafa E pela minha vontade De ser consultora sempre Entendeu Então eu juntei tudo E nisso Na época da faculdade Começaram os meus Experimentos Né De fotografia De divulgação Da Natura A Natura A Natura tem o canal De divulgação dela Como empresa Nacional e internacional Hoje né Mas eu como consultora Gostaria de ter O meu próprio material Porque é uma das coisas Que meus professores Sempre batiam na tecla Da gente Ser diferente Entendeu Você vai usar uma foto Que todo mundo usa O cliente Tipo Eu tô lá na internet Eu vejo uma foto aqui Uma foto em outro Instagram Uma foto em outro Instagram Quem que foi que postou Eu não sei Eu vi a foto Não vi quem postou Então se você faz Uma coisa diferente A pessoa vai começar A te diferenciar Você vai começar A ter destaque E enfim Quatro anos Tem muita coisa Pra se aprender Então eu fui tentando Colocar tudo isso Em prática E testando Aí eu falei Nossa Eu tenho muito mais jeito Pra divulgar Ai A boca A borragem Não para de falar Nem pra passar a base Da pessoa doida Então Eu falei assim Eu tenho muito mais facilidade Pra fazer foto Pra gravar vídeo Ou pra gravar um vídeo Ou mostrando produto Não necessariamente Eu preciso aparecer Mas eu tenho muito mais facilidade Nisso Do que de eu ir pessoalmente Mostrar a revista Pra alguém Então eu comecei Comecei a testar A foto A iluminação O estúdio Aí eu comprava Um flash aqui Um Não sei o que lá De cenário aqui Um enfeitinho Pra montar um estoque Um cenário Aliás E assim foi indo Entendeu Então hoje As minhas fotos São muito mais São muito mais Não Elas são essenciais Para as minhas vendas Porque muitas vezes Sério Dá um ciclo inteiro Eu não mostrei o catálogo Pra uma pessoa Na vida Entendeu O ciclo entra O ciclo vai embora E eu fiquei com a revista Aqui Entendeu Só que a minha revista É meu material de apoio Eu olhava ela Falava Poxa vida Esse cliente O cliente usa esse produto Esse produto veio na oferta Então eu vou lá Mandar uma mensagem pra ele Mandar a foto Eu usei a base Eu usei a base da Natura E agora eu vou usar o corretivo Cuidado Ele é da Natura Mas ele está assim Indigente Ele não tem uma escrita mais Mas ele é da Natura Antigo Tá quase acabando Eu quero acabar ele logo Pra começar outro Aí eu vou fazer o esqueminha Aqui do triângulo Tem gente que me pergunta também Se eu sou líder Não Eu não sou líder Já conversei com a minha gerente Sobre isso Etc Mas eu sou só consultora mesmo Tá Aí eu tenho os meus revendedores Os meus revendedores É assim Quando Como eu comecei Eu era revendedora de alguém Que tinha um cadastro E hoje eu tenho as pessoas Que vendem pra mim São quatro pessoas Tá Oscila bastante Tem mês que um vende mais Outro vende menos Outro não sei o que Outro não sei o que lá E Eu acho que assim Hoje às vezes eu estou muito mais Como a parte Por exemplo Você é administradora Do que Vendedora às vezes Porque eu não tenho esse negócio Que eu falei pra vocês De vender Fácil Pessoalmente Então Eu sempre estou naquela questão De dar apoio Pros meus consultores Eu dou dicas pra eles Eu tento fazer as fotos Dos kits Enviar pra eles Pra ajudar na divulgação Faço as fotos Das promoções Então às vezes eu demoro Pra fazer foto da promoção Tipo assim Ah o ciclo 10 vai entrar Se eu demorar muito Eles podem ser Que me peçam Tá Miri Já tá prontas as fotos Do ciclo 10 Então assim Eu tô Eu tô mais assim Pra dar um apoio Pra eles E incentivá-los A vender E Assim A Natura pra mim Eu sempre gostei Já tive vários empregos E tal Que nem eu falei Não vou entrar muito Nessa questão Mas a Natura Sempre continuou Porque em primeiro lugar Eu consumo São produtos Que eu consumo Então assim Uma das coisas Quando a pessoa Começa a vender Ela fala Pelo menos eu vou ter desconto Pra mim Pra comprar pra mim E é verdade Você tem um desconto pra você Que nem Tudo vai de meta também Eu já paguei Eu consegui pagar Uma das coisas Que eu mais Que eu mais Me orgulho Foi que eu consegui Pagar a minha formatura Da faculdade Só com a Natura Então eu tinha O emprego principal E eu falei Gente Não vai bater Entendeu Tipo Não vai dar Eu fiz as contas Não vai Ou eu dou um jeito De pagar De outro lugar Ou pelo meu salário Normal De emprego normal Não consigo pagar A formatura E eu coloquei de meta Então foi uma coisa Que foi um pontapé Assim pra mim Sabe Tipo Que eu tive que Tive que Eu falo pra vocês Esse negócio Que eu tenho vergonha De vender pessoalmente Toda vez que eu tinha Vergonha De ir lá Oferecer o catálogo Pra alguém Eu lembrava Da minha formatura Eu quero dançar Quero curtir Eu quero ficar Até a madrugada Dançando Porque eu vou Comemorar O final da minha faculdade Aí quando eu pensava nisso A vergonha sumia Eu ia lá E entregava o catálogo Pra pessoa Uh, você conhece Tal produto Não sei o que Agora eu vou focar Um pouquinho aqui Na maquiagem Que é Eu não sei o que eu vou fazer Igual eu falei Mas eu vou dar preferência Já que eu tô falando de Natura E é uma das minhas queridinhas Eu vou usar a minha paleta De 12 cores De Natura Una É aquela É Nudes Nudes Intensos Que é a que foi lançada No Dia dos Amorados Do ano passado Eu vou precisar De outras duas cores De outras paletas Eu vou começar Fazendo A parte da sobrancelha Com a Sombrinha Do Davult Que é essa aqui Aí eu muito esperta Eu fui comprar Era tipo o mesmo preço Uma cor Nele inteiro Ou essa divisão Daí eu muito lerda Por que que eu peguei um preto Gente Eu uso muito mais o bege Do que um preto Então ou seja Vai ficar Tá parecendo aquele Yolio Creme lá né Vai ficar metade do preto inteiro E o bege Já tá quase acabando Eu vou ter que comprar outro bege Então esse aqui é um nude mate Tá Eu vou passar aqui embaixo Da sobrancelha E daí eu vou fazer Só uma marcaçãozinha No côncavo Com essa paleta De 120 cores Que é bem antiga Acho que todo mundo já Conhece e tal Eu vou usar Esse aqui ó Essa sombra aqui Tá Um pouquinho cintilante Eu vou usar o mesmo pincel Esse pincel é um problema Porque eu só tenho um Só que eu uso ele tipo sempre Olha só Esse pincel aqui Que eu acho que era da Macrylan Mas ele é tão velho Que já não tem nem identidade Mais Coitadinho Então eu vou passar só um Um Côncavo aqui Levinho Pessoal Se vocês quiserem também Que eu faça um vídeo Dando dicas né Pra você que é consultor Se você quer um vídeo Dando dicas De como eu Trabalho em relação A uma pessoa desconhecida Que me achou na internet Por exemplo Querer fazer um pedido Ou Ou a relação a calote Como evitar E tal Vocês deixem nos comentários Que eu gravo pra vocês Tá bom Bom agora Eu vou usar o talpe Ah não Deixa eu pensar Não Vou fazer Vou fazer uma cor Mas cheguei aqui Porque eu lembrei Chegou um batom ontem Davam pra mim Que ele é meio coral Eu vou pegar o azul E vou usar esse pincel aqui Esse pincel aqui E vou pegar Um, dois, três A terceira cor Que ela é uma azul Não sei se dá pra vocês verem É tipo um azul marinho Eu vou pôr um pouquinho dele No côncavo Então passei esse Agora eu vou vir Com esse dourado Que eu gosto muito dele De verdade É o primeiro Ele já tá até mais usadinho Vocês vão ver aqui Eu vou vir com esse pincel Achatadinho assim Ele deve ter um milhão de cores Aqui já Mas enfim Então eu vou usar essa primeira cor Não tem nome, tá? Tipo nome das cores Eu vou usar aqui No canto interno Até Quase chegando no azul Ele dá um brilhinho Mais legal Aí eu vou pegar a cor talpe E vou fazer tipo um O degradê Vou pegar esse pincel Do Natura Una Que eu amo Esse pincel Esse pincel do Natura Una As cerdas são maravilhosas Aí eu vou pegar o talpe Que é a quarta cor Ó Isso aqui, tá? E vou tipo Aplicar um pouquinho Pra fazer essa transição Bem de levinho Só pra Unir esses dois tons Aí pra cair um pouquinho De pó aqui Eu vou usar O pincel O pincelzão De O leque, né? Da Natura Una Que também Saiu de linha Marvato Olha só Ele é muito 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 fofo Deixa eu ver se ele vai focar aqui Olha isso Ele é muito macio Então eu uso ele Pra aplicar iluminador E também pra varrer Então já vê a meleca que dá Ele varre e solta iluminador E não é pra soltar Aí eu vou pegar Esse pincel Da Natura Una De novo Que é o Duo Só que com a outra ponta Essa ponta aqui Eu gosto muito de aplicar Nos cílios Na parte inferior dos olhos Aí eu vou pegar Esse azul de novo Esse aqui E vou aplicar Um pouquinho mais intenso Na parte inferior dos olhos Bom Aí eu vou vir Só com aquele champanhe de novo Que era o primeiro Primeiro aqui E vou Como é um pincel Tudo imundo Né A pessoa não tem Eu não tenho muita variedade De pincel Fica trocando Assim Olha só Junto os dois aqui Tá Não foi uma maquiagem Nada muito elaborada Aí eu vou pegar Minha super máscara Que ainda está Na embalagem antiga Que é a super máscara Natura Vocês vão ver Que ela não tem Identificação Produto Sem quase nada escrito E eu vou passar Eu não gosto de passar Aplicar cílios postiços Nem nada Porque eu uso lente de contato Muitos anos E meu olho Se rejeita O cílios postiços Tá Então eu não gosto Uso muito De vez em quando Mas fica naquele Incômodo Que na cara Então E Mas assim Ser consultora É uma coisa Que eu gosto muito De todos os Os Empregos Que eu já tive Tipo Eu sempre conciliei Sempre Segui com a consultoria Da Natura Sempre gostei muito É Sou um pouco tímida Pra falar pessoalmente Com as pessoas Mas eu gosto Assim Eu gosto que a Natura A cada ciclo Tem produtos novos Tira a gente Da zona de conforto Tipo Nossa Preciso conhecer Esse produto Que lançou Porque Eu preciso falar Pro meu cliente O que esse produto faz Como é que esse produto é E eu gosto muito Assim Eu gosto de acompanhar Gosto de ir nas reuniões Na Natura Gosto de ir em treinamento Minha gerente é super legal Super animada Então É uma coisa Que eu gosto Lógico Que tem coisa No dia a dia Que às vezes Cansa Às vezes Deixa muito brava Em relação a calote Que eu já falei pra vocês Em relação a pessoa Falar que vai pagar E tal data E não cumpre com a data Eu tenho que tirar do meu Pra pagar um boleto Inúmeras coisas Assim Entrega As pessoas que mandam mensagem Tipo de madrugada Pra falar nada com nada Tem gente que não tem o que fazer E quer conversar com você E você fica achando que é cliente A pessoa fica falando bobeira Tipo Ai Agora eu não posso falar Vou tomar café Então sim Eu já ouvi de tudo Você coloca sua cara na internet Azar Aqui eu vou usar O blush Bronze 4 Agora eles trocaram a embalagem Tá? Esse aqui é da Natura Aquarela Eu já encomendei Agora chama Bronze 47 Eu acho Eu acho que é o mesmo Vai chegar e eu vou conseguir Comparar eles pessoalmente Eu vou aplicar aqui Ah A Natura lançou O contorno em creme Mas eu achei meio caro E sei lá Não tenho experiência muito boa Com contorno em creme Então Eu fiquei meio assim De comprar E falei Ah Tô de boa aqui com o meu Não tenho Não tô sentindo necessidade De comprar outro Aqui com o iluminador O queridinho Iluminador marmorizado De Natura Aquarela Então eu venho com o pincel leque Que já tá sujo Que eu limpei a maquiagem Mas tudo bem Eu vi alguém falando Que usa o próprio pincel leque Pra aplicar iluminador E eu segui Aí eu aplico aqui em cima E agora de batom Eu vou usar Chegou ontem Da Avon pra mim Eu comprei com a minha amiga Fabiane Chegaram batons e esmalte Vocês vão ver que a minha unha Tá horrível aqui Que eu preciso fazer Chegou esse batom aqui Da linha Avon True Color Ultra Matte Cor cobre Eu vi que tava Que eram alguns lançamentos Cores novas Olha só Opa Eu passei esse aqui ontem Rapidinho Eu gostei E vou passar de novo Não vou passar com o pincel Que eu não quero É assim que tá Eu vi uma coisa que eu ouvi também Às vezes não Eu gosto de assistir Vídeo de outras consultoras Eu lembrei agora É Uma vez eu vi uma consultora Falando assim Ah que cor bonita Gostei Eu vi uma consultora Falando assim Não adianta você Querer ganhar dinheiro Com Na certa natura Ou qualquer coisa assim De venda direta Se você vende E pega todo o seu lucro Em produto Em presentinho pra alguém Um monte de coisa assim E foi tipo um puxão de orelha Pra mim Porque eu tinha mania Nossa nós vamos ver Eu vou lá comprar batom Nossa nós vamos ver Eu vou lá comprar perfume E daí ela falou Tipo Se você fica consumindo O seu próprio lucro ali O que você vai querer ganhar depois Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo assim Fui falando Fui conversando Eu falei as coisas Que eu achei que eram importantes De eu falar Então Que nem Quando eu aprendi A parte de publicidade Na faculdade Aprendi a fotografia Eu fui aplicando isso lá E nada impede Que você Na sua área Sabe Faça alguma coisa diferente Ou tenha ideias diferentes Porque quando você faz diferente Você tem mais destaque Tá bom Então assim Fica aqui um incentivo Pra você Tentar Eu comecei a fazer Minhas divulgações Criar minha página E tal Tudo a questão de publicidade Aplicado à Natura Porque eu queria Adquirir conhecimento Tudo que eu aprendi Na faculdade Eu queria Colocar em prática Alguma coisa E eu peguei essa coisa Que era a Natura Porque eu já vendia E assim Minha dica é Faça diferente Faça alguma coisa Que você acredita Que você acha Que vai dar certo Entendeu E você vê Se deu certo Continua Se não deu Deixa pra lá Entendeu Então é isso Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Qualquer sugestão Deixa aqui nos comentários Pra mim Se você tá me assistindo Pelo Youtube Eu te convido A clicar aqui no Gostei no vídeo Se você gostou E se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Ou inscrita Se você quer comprar a Natura E não é daqui Da região de Itabaté E tal Eu tenho Meu rede Natura Que é Tamiris Camargo Eu vou deixar aqui No bloco de informações Também Você pode comprar lá Se você tiver dúvidas Sobre os produtos Você pode fazer uma pergunta Que o negócio lá Apita pra mim E eu vou saber Que tem alguém Querendo falar comigo Você pode tirar dúvida Por lá também E se você tá me assistindo Pelo Facebook Eu te convido A curtir minha página Que é Natura Tamiris Construtora Tabaté São Paulo Tá bom Até o próximo vídeo Gente Beijo Tchau